Aqui nós temos o Pedro Luiz, quando eu falei que o hotel a diária é uns 500 reais, o pessoal ficou mais animadinho, tem muito sorteio. Agora, Fernanda Linhares, você que está me vendo, o Adson Linhares de Santa Helena, é um casal, mas vocês querem participar do sorteio, da cortesia do hotel ou do sorteio comum? Do hotel, do hotel, do hotel, você põe no hotel aí, dobra e põe no hotel. Bom dia, Padre Cândido, o Pedro Luiz, gostaria de saber se as únicas religiões são os católicos e os ortodoxos, e o resto, os anglicanos, luteranos, são sementes do verbo. Não, 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 André, o Pedro, não, não André, Pedro Luiz, você está fazendo a maior confusão. Religião, quando você fala religião, cristianismo. O cristianismo, religião cristã, dentro da religião cristã, você tem várias denominações cristãs. A igreja católica, as comunidades cristãs, não católicas, como os anglicanos e assim por diante, os ortodoxos e assim. Quando sementes do verbo é outra coisa. Sementes do verbo é em qualquer cultura, em qualquer civilização, mesmo entre os ateus, em qualquer lugar onde existe bondade, onde existe desejo da verdade, são sementes do verbo. E agora você aí. Mais uma participação do Pedro Luiz. O senhor é a favor da ditadura militar? Meu Deus, que pergunta, Pedro Luiz. Você só faz pergunta louca. Claro que não. Porque se fala que naquela época se podia sair pelas ruas, tinha mais liberdade, podia sair, não tinha tanta violência como hoje. O tempo da ditadura militar foi bom para o Brasil? Deus te abençoe. Amém. Não foi, não. Não foi. Não foi. Pois é, aqui estão pedindo para eu passar, para o casal Linhares, 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 o casal. Fernanda Linhares. Fernanda Linhares. Para eles telefonarem, Fernanda Linhares e Adson Linhares para ligar e passar o número do telefone deles para eles participarem do sorteio do hotel, porque ao serem sorteados vai ter que ligar, tá? Mas eles vão ver também se forem sorteados. Mas voltando ao Pedro. Pedro, não pode. Ditadura não é boa em lugar nenhum, nem ditadura de esquerda, nem de direita, nem de PT, nem de militar, nem de nada. Qualquer ditadura é uma tragédia. Não queira isso para ninguém. Deus me livre. Vamos para frente. É uma participação pelo e-mail da Vera Lúcia, Padre Cândido. Com satisfação, cumprimento-lhe e parabenizo-lhe por este providencial e abençoado programa. Meu questionamento. Tenho dificuldades em entender a criação da humanidade. Adão e Eva. Personagens fictícios do poema da criação. Vera Lúcia. Pois é, Vera Lúcia. É como você falou, é um grande poema. Adão e Eva são nomes significativos. Adão, aquele que vem da terra, pelo modo do poema descrever a criação do homem. Eva, a mãe dos viventes. Mulher, Isra, tirada do homem. É assim, são todos nomes que representam uma grande poesia. Mas eu não posso explicar agora porque eu não tenho tempo. Saiba que isso não é histórico, tá? Certo. Agora a participação da Rosângela Santos pelo Facebook. Bom dia, estou assistindo ao programa e gostaria de participar do sorteio da Diária do Hotel. Sou casada há 30 anos com o Jonas, na graça de Deus. Gosto muito quando o Padre Cândido fala sobre a família. Ah, que bom. Hoje falamos tanto, né? Certo. Agora a participação do Giovanni Paiva. Olá, bom dia. Estou gostando do programa e gostaria muito de participar do sorteio. Estou saindo do país e gostaria de presentear os meus pais com essa cortesia. Paz para todos. Maíra, para onde que seu irmão está indo? Ele está indo para os Estados Unidos. É o irmão dela que está querendo ganhar. Vamos ter que torcer, né? Sim, sim. Se sair, aí você é culpada. Não é marvelado, não é marvelado. Não, não, não. Tá bom. A Rosiane Otoni e o Jean Douglas gostariam de participar do sorteio para a Diária do Hotel. Então vamos fazer o sorteio rápido para que eles possam cantar a última música com o tempo adequado. Primeiro é o sorteio da... Mexe bem aí, tá? Mexe bem. Sorteio da Cortesia do Hotel, que está aqui. Um hotel chiquérrimo. Vocês vão adorar. Vale até essa promoção às pessoas que receberem até dia 9 de agosto. de 2015. E o ganhador. Ó, ó. O João Marcelo e a Patrícia. Quem são? É a Patrícia? É você, Patrícia? Mentira! Ai, minha marmelada, não foi, né? Acabou de conseguir para mim que nunca ganhei nada. Ave Maria! E eu que estou feliz, então. Olha aí que coisa boa! Eu fico feliz. A Patrícia já cantou lá comigo na Igreja de São Sebastião. Então vai ser... Foi bom, foi bem. Agora vamos sortear o outro grupo, né? Vamos sortear o outro grupo. Os brindes. Tem muita gente. Vai lá. O primeiro ganhador é o Brenner Alexandre, que fez a participação pelo e-mail. O Brenner Alexandre, que fez uma... E o Brenner mandou também uma tese imensa aqui, que nós não podemos ler, sobre a Páscoa. Gente, nós estamos chegando ao final. Agradeço. Padre Cândido, tem mais uma. Ah, tem mais um. São dois kits. Ah, é verdade. Tem mais um. São três hoje. Qual que é? É o Jean Douglas, que fez a participação pelo Facebook. Pelo Facebook. Então, hoje o programa foi muito produtivo, tá? Nós agradecemos o Tom de Minas e a Patrícia, que vai fazer uma lua de mel maravilhosa lá no hotel. E agradecemos a participação. E no próximo programa, nós vamos continuar com a Evangelho. Vai ter o quê, Gua? O VT do Canadá. Ah, o VT do Canadá. Eu não posso esquecer, Jesus. Olha o VT do Canadá, para onde nós vamos em junho. Vamos sortear depois uma viagem para o Canadá, quem sabe, né? Olha aí. Está todo mundo gritando lá no estúdio. Ouvi a gritaria daqui, né? Que coisa. Não, não é verdade, não. É brincadeira. Aí nós temos a cidade de Quebec. Isso aí é um castelo grande, né? Que hoje é um dos hotéis mais bonitos. O teleférico, teleférico não, bondinho, funicular se chama, né? Que leva para a parte da cidade velha. Olha, essa é uma capela bonita, capela Nossa Senhora das Vitórias. É a parte... É muito bonita. É como se você estivesse na Europa. Olha na Suíça. Parece a Suíça, aqueles flores nas sacadas das janelas. Bonita a cidade de Quebec. Aí você andando. É um painel, quando eles estão modificando alguma coisa, fazendo uma restauração, eles colocam um painel na frente. Aí a parte antiga da cidade, isso aí também é o parlamento. É um lugar bonito, né? Lá tem lugares interessantes, inclusive prédios como o Seminário Arquidiocesano de Quebec, que é lugar de visitação. Aí já Cartier, né? Uma loja chique, né? Aí nós temos o lugar das grandes lojas, das boutiques e assim por diante, né? As fachadas muito bonitas, a praça. Quebec. Nós vamos para Canadá e também Nova York. Essa é uma ponte que passa sobre o rio. Eu conheço uma ponte parecida com essa lá em Ferros. Só que a de lá é trágica, porque parece que vai cair toda hora que a gente passa nela. Olha que cidade linda que nós vamos visitar, Quebec. É o último mês, viu? Até a próxima semana as pessoas têm que resolver. Tem o visto para o Canadá, tem o visto americano. Olha que lindo esse prédio aí, né? O mesmo visto de outro lado. O Castelo, que hoje é um grande hotel. Mas tem que fazer a inscrição e lutar para o visto canadense. Para quem não tem visto americano, tem que ter o visto americano, porque nós vamos a Nova York também. O rio aí é muito parecido. Na França, né? Quebec é uma espécie de Paris, né? Funicular. Seria aquele trenzinho que leva as pessoas de uma cidade alta para a cidade baixa e vice-versa. Cidade muito bonita, né, Quebec? Aí temos mais outra vez aquele grande prédio, a praça. E nós continuamos no próximo sábado e agora terminamos com a música Pra Sonhar, de Marcelo Genesi. Até a próxima. Quando tive passar, fiquei paralisado Tremia até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Com um avião a decolar Indo sem nada pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo Nosso carro a céu Vai e vem, vai E não para nunca mais De tanto não parar A gente chegou lá Do outro lado da montanha Onde tudo começou Quando sua voz falou Pra onde você quiser Eu vou Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Com um avião a decolar Vindo sem nada pra voltar Vindo sem nada pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Comigo na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Com um avião a decolar Vindo sem nada pra voltar Toda de branco no altar Tchau